Segura! Bom dia galera! Hora da caminhada, hora de fazer aquele cooper maroto Colocar as ideias no lugar pra começar o dia daquele jeitão Tchau, dá um beijo Bons estudos Tchau Tchau Bons estudinhos Tchau Ela bagunçou tudo, quebraram tudo E foram embora pela janela correndo Você ajuda o pai a recolher tudo isso? Bebê Vamos guardar? Ajuda o pai a guardar Tchau 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 Você vai pra escola já? Cadê sua camiseta? Cadê a camiseta? Você vai pra escola sem camiseta? Tá aqui minha camiseta, ó, aqui Vamos colocar Hoje você vai pra escola sozinho de moto? Mas você tem habilitação? Claro que eu tenho né, habilitação B Categoria B Dos bebê Quem é esse? Deixa eu ver Fala Chase Tem que olhar ele de peito pai Bem de peito ó, pra ver todas as imperfeições Mãe 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 Tamo aqui esperando Tamo aqui esperando essa escola abrir Mãe Mãe A escola aqui não abre logo fica jogada aqui na rua esperando Mãe 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 vai dar bem, vai dar bem ó ó ó tchau vixi, hoje ele chorou oi tudo bom? tá cortando cebola? deixa eu ver se tá chorando hoje ele chorou mas ele chorou, ele gruda que nem um macaquinho né ele ficou grudado em mim no colo ele pediu pra lá da entrada aí eu entrei com ele no colo o corredor inteiro só que o ruim é que tinha muita criança chorando umas duas, três hoje e na porta querendo sair já então acho que contagiou o ambiente de tristeza aí ele começou a grudar, grudar, grudar e a professora agora já pega na porta nem entra ela foi pegando todos os pais na porta acho que os pais também não entrarem pra não gerar mais choro né mas porque também as crianças tão querendo sair é, aí pegou todos na porta pegou um, ele foi o último e quando entrou ele tinha tipo três crianças berrando querendo sair assim tipo zumbi pela porta e ele entrando no meio dos zumbis só que aí eu já dei o Doraemon ele entrou agarrado no Doraemon e chorando a professora ficou lá abraçada com ele ele deve ficar chorando um tempinho e depois para né enquanto tá vendo aí eu dei tchau pra ele pelo vidro e fui embora rápido pra não pra ele não chorar mais aí galera pegamos o Marcos na creche eu já tava bonzinho brincando já tava de boas quando eu deixei ele ficou chorando porque tinha muita criança chorando na hora da entrada lá e acho que meio que contagiou a tristeza e ele começou a chorar mas depois a professora falou que ele ficou de boa ficou interagindo com as outras crianças brincou e ele leva o Doraemon dele e ele se sente em casa o Doraemon é o meu porto seguro essa boca e agora a gente tá indo no mercado fazer a compra da semana que a gente acabou não indo no sábado a gente vai fazer a compra agora então e depois vamos pra casa almoçar e a Claudete vai trabalhar você vai trabalhar ainda né amor? que triste é tão triste trabalhar amor porque que você não para de trabalhar? ah claro galera vocês querem que a Cláudia pare de trabalhar não querem? pra ela ficar mais participar mais dos vídeos da rotina ficar mais em casa cuidando do marido dela deixa aí nos comentários fala Claudete cuida do seu marido fica em casa é bem mais legalzinho é nada tem que cuidar dos bebês dos maridos não os maridos sabem se cuidar sozinho quem manda em casa? Marcos? os bebês, os bebês e aí